Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte com o sabelo. Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação, pois ao dizer, eu te amo, desmente, apaga o seu amor. Ouvindo te dizer, eu te amo, desmente, apaga o seu amor. Eu te amo, desmente, apaga o seu amor. Eu te amo, desmente, apaga o seu amor. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo, ouvindo-te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte com o sabelo, quero que me evitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas, do contrário, evapora-se a amação, diz ao dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim, exijo de ti, perene comunicado, não exijo, senão isto, isto sempre, isto cada vez mais, quero ser amado por e em tua palavra, nem sei de outra maneira não ser esta de reconhecer o tom amoroso, a perfeita maneira de saber-se amado, amor na raiz da palavra e na sua emissão, amor saltando da língua nacional, amor ou do som, vibração espacial, no momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes, se não me disseres urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desenfranhar, eu me precipito no caos, menos, essa coleção de objetos de não amor, quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas eu te amo, ouvindo te dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim, exijo de ti o perene comunicado, eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim, exijo de ti o perene comunicado, não exijo, se não isto, isto sempre, isto cada vez mais, quero ser amado por e em tua palavra, nem sei de outra maneira não ser esta de reconhecer o dom amoroso, a perfeita maneira de saber ser amado, amor na raiz da palavra e na sua emissão, amor saltando da língua nacional, amor feito som vivo. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes, se não me disseres urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos de não amor. Abração especial. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo, ouvindo-te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte, vamos aqui, quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas, do contrário, evapora-se a amação, pois ao dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim, exijo de ti o perene comunicado, não exijo, se não isto, isto sempre, isto cada vez mais, quero ser amado por e em tua palavra, nem sei de outra maneira não ser esta de reconhecer o tom amoroso, a perfeita maneira de saber-se amado, amor na raiz da palavra. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes, se não quiseres um jeito repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acaba a gente se entranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos de não amor. A mais Aco . . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.